Eu acho que tem uma coisa, Antônio, a gente pensar que está faltando política na política e está faltando coragem política para o campo progressista, para a esquerda, de assumir as suas políticas, de assumir a sua forma de fazer política. Então, eu fico pensando, quer dizer assim, toda vez que a gente fala que a radicalidade não é bem vista na política, porque os setores médios, a gente fica... A radicalidade não é bem vista na política? O que o Marçal fez é o quê? É doçura? Então, veja bem, e olha isso, ao contrário, a gente tem que ser radical na defesa de uma cidade governada por política pública de qualidade, de uma cidade que coloque o cidadão da periferia em primeiro lugar nas suas escolhas e não da negociata política. E isso, para fazer isso, a gente já tem os Liras, Kassabes e todo esse campo da direita. Eu gosto muito de uma definição daquele Toledo, que é o jornalista do Alcone, ele falou arenão, não é o centrão, arena, né, arena, aquele velho partido político lá da época da ditadura. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente tenta ser o que a gente não é, a gente se desconfigura. Isso foi dito em alguns grupos focais que fizeram pesquisas para entender, né, o papel, para entender a campanha agora e o perfil de bolos, as pessoas dizem assim, mas o bolos não é isso. A gente sabe. Então, acho que essa é uma das grandes questões e eu acho que é interessante quando se fala, né, do grotesco como forma e como conteúdo, né. O grotesco como forma, ele está naturalizado por muitos lugares, né. Então, por exemplo, se a gente pegar todos os programas televisivos, né, aqueles que o ex-candidato da Atena, né, fazia, e que acho que nem vai fazer mais, né, porque agora não vai ser nem político e nem apresentador, o que ele também não foi nessa campanha, né. Esses programas como esses exploram isso há muito tempo. Então, isso está muito naturalizado para as pessoas como forma. E o conteúdo é, o conteúdo de violência também é muito naturalizado, né. Então, a gente fica pensando, né, que talvez falte ao campo progressista colocar assim, violência é alguém, né, que é presidente da Câmara dos Deputados e atua como se fosse o dono do Brasil. Primeiro, um país não pode ter um proprietário, o presidente não é um proprietário de um país, ele é um representante eleito democraticamente pelo povo para ocupar esse cargo e desempenhar uma série de funções. Mas o Lira, não é que ele atua como o dono do Brasil, né, E, nesse sentido, ele vai nessa forma muito, né, como o Antônio descreve, muito elegante ou muito tranquila de se apresentar ao público, né, Mas, né, nós vamos ver as grandes negociatas da sua cidade, um bairro inteiro afundando em Maceió, por acordo, afundando, por quê? Por uma política criminosa de grupos ligados a eles e a outras lideranças políticas da região, que estavam deixando as pessoas afundarem, né, numa região completamente tomada, né, por uma série de dejetos de uma indústria, né. Então, é gravíssimo esse tipo de situação. E me parece que, assim, quanto mais a gente tenta se aproximar, tanto no tipo... Claro que a política é um lugar de acordos, de debates, e o acordo se faz entre diferentes. A gente sabe disso, mas me parece que nós estamos perdendo o teto disso. Porque quando os princípios se desconfiguram tanto e quando a gente ouve cada vez mais as pessoas dizerem política é tudo igual, os partidos são todos iguais, quem tem que se preocupar não é a direita, a extrema-direita, a ultradireita. Quem tem que se preocupar é o campo progressista que não está conseguindo traduzir claramente por que ele se diferencia desses outros, né, e não querer se aproximar, né, dessa figura desses outros, porque aí, para ser mais um, é o que o eleitorado tem dito, ou eu nem vou votar, os 34% que nós falamos, para ter mais do mesmo eu nem vou votar, ou se eu vou, eu escolho, eu posso escolher o mais malucão. Pelo menos ele nunca esteve ali. Os cálculos no que a gente tem ouvido para as pessoas é isso. E aí, assim, né, eu estou tentando entender uma estratégia da campanha do Boulos quando fala que São Paulo votou pela mudança, tentando somar os votos dele, do Marçal, contra o prefeito, como votos da mudança, uma estratégia para tentar dialogar com o eleitorado do Marçal. Mas, desculpe, o Marçal não fez uma campanha pela mudança, né? Então, eu não sei se essa linguagem vai ser suficiente e capaz de mostrar para o eleitorado, ó, mudança aqui é o Boulos. Entendeu? Eu acho que é uma estratégia que pode ser muito perigosa. Muito perigosa. E mesmo, né, o que eu tenho visto na campanha, então, assim, ah, né, se você está satisfeito e contente com o transporte, satisfeito e contente com o serviço de saúde, então, vote no Nunes, também acho uma campanha muito perigosa, né? À medida que isso não está dizendo o que o Boulos tem para essas coisas, para, perdão, para esses setores, né? É uma anti-campanha, não, não fale, você não tem o que falar, né? Você tem que dizer o que você... Então, assim, né, o transporte, que é essa tragédia na cidade, né? E eu sei que tem proposta para isso, e já foi falado, mas parece que a campanha está escolhendo esses dois motes, é a mudança ou é a permanência com o Nunes. Então, eu acho que é muito, muito preocupante. Acho que uma última coisa que eu esqueci de falar e que eu acho que é importante a gente pensar, tenho pensado também muito sobre isso, que é o papel dos padrinhos políticos. Então, a campanha, né, tanto a campanha do Boulos quanto a campanha do Nunes, achavam que, assim, a hora que o Nunes aparecer do lado do Bolsonaro, ou a hora que o Boulos aparecer do lado do Nunes, os votos vão cair, né, quase que do céu. Isso não aconteceu. Então, é importante a gente pensar, claro que o Lula é um baita cabo eleitoral, Bolsonaro também, né, diferentes, mas, obviamente, são. Mas, essa figura do padrinho político, ela está deixando de ocupar um lugar que ela sempre ocupou. A gente tem influencers agora e concorremos com eles, né. Então, assim, eu vi também alguns grupos focais sobre isso, as pessoas dizendo, olha, eu votei a vida inteira no Lula, voto, e o Lula é, para mim, o político mais importante do Brasil. Agora, o Boulos, eu vou pensar. Não é porque o Lula falou que eu vou votar nele, falando assim, abertamente. E esse eleitor, é legal, ele está pensando, né, legal, o Lula, eu vou com ele até o fim da vida. Com as escolhas do Lula, eu não sei se eu vou. E é legítimo isso. Então, não tem mágica, né, não tem mágica. E acho que eu vi uma única vez o Boulos falar sobre isso, talvez ele fale mais, o fato de ter uma conexão mais direta e intensa com o presidente Lula pode fazê-lo governar. Aí sim, aí sim, eu tenho diálogo direto, né, nossas políticas são políticas que dialogam, né, e podem para a cidade de São Paulo, blá, 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 entendeu? Mais do que é o Lula. Por que é o Lula? É o Lula por isso, né, porque tem afinidade política, afinidade de elaboração de política pública. Então, acho que para a gente pensar um pouco sobre isso. Os tempos, os tempos de campanha estão mudando muito, e assim, eu vou dizer, por isso que eu falei, eu tenho aqui, eu tenho coisas que eu ainda estou pensando sobre, porque não é simples. Ah, entendi tudo. Quem achar que entendeu tudo, talvez não tenha entendido quase nada. Eu estou tentando, mas estou vendo esses sinais. É isso que eu acho que é importante, né? Nesse momento, uma semana, menos de uma semana, né, do primeiro fundo, acho que os sinais já nos indicam algumas coisas.